Boa tarde a todos e todas, mais uma vez é com satisfação que a gente está apresentando mais uma live da RETEP, dessa vez nós vamos estar apresentando para vocês exemplos de resultados de projetos de extensão junto a movimentos sociais, movimentos populares e verificando então a atuação e a importância de todos esses, deixa eu só, de todas essas articulações entre as instituições de ensino e os movimentos sociais, os movimentos populares. Mais uma vez a gente tem que fazer uma referência a nesses tempos de pandemia, que o Brasil já ultrapassou a casa dos 120 mil mortos em razão da Covid-19, do novo coronavírus, uma situação de causa em saúde, de mortes evitáveis, uma situação em que a pandemia se junta ao pandemônio. Mas é também um momento em que a gente tem que refletir um pouco sobre a situação de intervenção de todos nós aqueles que almejamos e sonhamos e agimos em favor da transformação social. É que nesses tempos que a barbárie está tão esgrachada, tão à nossa vista, é às vezes tentador ou ela pode acabar fazendo com que a gente tenha que ter uma agenda que funcione somente em detrimento da desgraça contemporânea, de cada desgraça, de cada notícia tenebrosa que todo dia surge no noticiário. É preciso a gente lembrar aquele velho barbudo, o Marx, quando ele dizia a respeito da diferença entre aparência e essência. A aparência, ao mesmo tempo que ela mostra a essência, ela oculta essa essência. E nesse sentido, a aparência que a gente vive é a aparência da mudança permanente. Cada dia tem um escândalo novo, cada dia tem uma barbaridade nova, um assassinato novo, um despejo novo, o racismo, a homofobia, a misoginia. Cada dia é uma desgraça nova. E isso aí é aparência. Se a gente fica preso à aparência, é importante atuar na aparência, mas se a gente fica preso apenas a ela, a gente perde o movimento que ela, ao mesmo tempo, oculta da gente e mostra pra gente. Esse movimento por detrás dessa aparência aí é o movimento do capital. O movimento do capital que não tem mais nada de civilizatório para oferecer para a humanidade. Daí que nesses tempos em que o velho está morrendo e o novo ainda não nasceu, o novo a gente não sabe como ele será, o novo a gente tem dificuldade para sonhar e vislumbrá-lo. Nessa situação, a gente não pode, de maneira nenhuma, perder a dimensão de que as ações na aparência, ou a compreensão da aparência, ela deve sim vir acompanhada da compreensão daqueles fenômenos profundos que nem sempre são facilmente perceptíveis, que é o movimento destrutivo do capital. Nessa quadra, nesse nosso tempo histórico, que esse capital não tem mais nada de humano para nos oferecer, tampouco teve para todo mundo, sempre foi para alguns, para poucos, pouquíssimos. E nesse tempo, então, é urgente que a gente consiga articular a aparência dos fenômenos e não se perca apenas nelas, porque ela nos oculta e nos mostra que o capital não tem mais nada a nos oferecer. Daí, nesse sentido, enfrentar Bolsonaro e toda a sua corja, enfrentar todas as situações de opressão que a gente vive, deve sim estar articulada a uma luta de fundo, que é uma luta anticapitalista. A gente não pode perder isso de perspectiva, porque, por outro lado, como eu disse, se a aparência oculta a realidade, ela também mostra, mostra que o capitalismo é isso. Não vamos discutir, vamos eliminar o Bolsonaro e voltamos ao melhor dos mil. Não, a forma do capitalismo, principalmente o capitalismo periférico que a gente vive, é isso. É isso que as elites têm para oferecer para a gente. Não bastará depois tirar o bode fedorento da sala, que é o Bolsonaro, e estaremos satisfeitos e felizes. É preciso entender que essa sim é a lógica do capital e é contra ela, no qual o Bolsonaro é apenas uma amostra tosca, mas é a amostra mais real que a gente tem que se mobilizar e lutar. Então, é nesse sentido que a gente inicia essa live, convidando vocês a estabelecerem essa relação, a verificarem essa relação em experiências concretas, que dois militantes, dois sujeitos de movimentos sociais, de luta, vão trazer para a gente. A gente vai receber hoje aqui a Michele, que é do MST, do Setor de Formação Estadual, atua no Quilombo Campo Grande também, que passou por situações penebrosas noticiadas pela mídia recentemente, e ela vai relatar um pouco disso para a gente, no meio da fala dela. E o Renan Soares, que é membro da Articulação Nacional da Extensão Popular, ambos estarão com a gente aqui para estar discutindo, apresentando a importância da articulação entre os movimentos sociais e as instituições de ensino e de pesquisa, para que a gente possa desenvolver uma extensão que seja emancipatória, no sentido de aprontar para uma nova sociabilidade para além do capital. Sejam bem-vindos, Renan e Michele. É uma satisfação que eu, em nome da RETEPO, recebo vocês aqui. E tenho certeza que poderemos aprender muito com vocês hoje aqui. Sejam bem-vindos. Uma boa tarde para vocês. Vou primeiro pedir que vocês façam só uma saudação aí. Daqui a pouco eu já convoco vocês. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Preparados, então, para a gente ver a nossa conversa? Sim, sim. Michele, tudo tranquilo aí, então? Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Júlio. Obrigada, RETEPO, por convidar e reconhecer a fundamental importância da relação dos movimentos sociais com a universidade, com os projetos de extensão. Obrigada pelo convite. Ok. Renan, quer falar alguma coisa? É só dar um oi aí. É só agradecer mesmo, como a Michele colocou, né? Agradecer a vocês da RETEPO pelo convite, né? Estar aqui do lado da Michele, para a gente falar um pouco sobre essa perspectiva, né? De cada vez a gente tentar aproximar mais o trabalho das instituições de ensino superior junto aos movimentos sociais, né? Como você colocou bem, Júlio, na construção de caminhos e processos emancipatórios. Só isso mesmo. Obrigado. Ok, muito obrigado. Então, a gente, a ideia é a gente começar com a Michele, né? Que vai ter um tempo para ela fazer a exposição dela. E depois a gente passa a palavra para o Renan, mas na transição de um para o outro eu volto a aparecer aqui, tá certo? Michele, a palavra está com você. Esperamos, em nome da RETEPO, que a gente tenha uma live bacana para a gente aprender muita coisa hoje. Agradecemos mais uma vez a vocês, tá bom? Valeu, gente. Está com você, Michele. Companheirada, fui convidada, nós do MST fomos convidados a estar aqui hoje para trazer um pouco da experiência que nós desenvolvemos em Minas Gerais, no Quilombo Campo Grande e para falar da importância da relação das universidades através de projetos de extensão com os movimentos sociais. Primeiro, para a gente entender o que aconteceu no sul de Minas, é importante fazer um recato histórico, porque esse conflito não começou agora, é um conflito que já se estende por mais de 23 anos. O MST chega no sul de Minas Gerais a partir das contradições que o modo de produção capitalista vem desenvolvendo no campo, e o campo, a forma que o capital se apropriou do agrário no Brasil, que sempre foi numa lógica muito destrutiva, sempre gerou muitas contradições. E a cidade de Campo do Meio, ela surge em meio a essas contradições, muito em torno do que foi o Engenho Aradnópolis e depois a usina de Alco Aradnópolis. Essa usina, na década de 90, ela quebra, e quando quebra, muitos trabalhadores e trabalhadoras são expulsos da terra, que também nela moravam e trabalhavam, e sem remuneração. O movimento se soma a esse processo de luta, que foi um processo de uma grande greve, uma das maiores greves da história do sul de Minas, e a partir daí nós começamos a perceber o potencial de luta pela terra que tinha esse município e essa região do sul de Minas. Constituímos e conquistamos um primeiro assentamento, em 1996, chamado Primeiro do Sul, que tem mais de 43 famílias. E, posterior a essa ocupação e essa conquista, que logo se transforma num assentamento, a gente inicia o conflito nas antigas terras da usina Aradnópolis, formando o primeiro acampamento. E, depois de lá, do primeiro, hoje, o Quilombo Campo Grande é formado por 11 áreas de acampamento, que totalizam quase 4 mil hectares. No município, nós temos mais dois assentamentos, um assentamento, que é o primeiro do sul, que eu já falei, e o assentamento Nova Conquista 2, com 13 famílias, que foi uma área adjudicada das terras da usina Aradnópolis. Ao longo desses mais de 23 anos, foram muitos conflitos e muitas batalhas, reintegrações de pós que tiraram parte das famílias. A última grande reintegração de pós foi em 2009. E, agora, a gente se deparou, mais uma vez, a esses ataques que eles vêm fazendo ao nosso território desde 2018. Então, o Quilombo Campo Grande vem numa situação permanente de denúncia e violência, e de briga com o capital, porque a gente luta contra um dos maiores produtores de café que exporta café do Brasil, que se chama João Faria. Ele tem uma fazenda que rodeia com a nossa fazenda, e ele é o grande financiador desse agiótico estelionatário que vem nos atacando, que é também responsável pela quebra e pelo fim da usina Aradnópolis, que se deu na década de 90, e inventaram uma recuperação judicial que está em desacordo a qualquer lei brasileira, uma sentença julgada, tramitada, e eles dizem que vão recuperar. E quem financia todo esse processo se chama João Faria. Devido à nossa luta e resistência, em 2016, em parceria com as universidades, nós conseguimos conquistar um decreto de desapropriação da área da sede dessa antiga usina falida para fins educacionais, porque a principal forma de resistência do MST é a produção, e no caso é a produção agroecológica. Para a gente pensar num modelo que possa combater o modelo do capital, do agronegócio, foi necessário a gente desenvolver uma proposta para o campo no Brasil, que se chama Reforma Agrária Popular, que tem como base a agroecologia. Só que não existe ciência e tecnologia desenvolvida, e não existia, quando a gente toma essa decisão, que contemple as necessidades e a realidade do agricultor familiar. Para nós, a ciência e a tecnologia nunca foram neutras, e a parceria, e a gente disputar também o latifúndio do saber, que é as universidades e os institutos federais, sempre foi fundamental. Através de projetos de extensão, a gente conseguiu desenvolver processos de transição agroecológica, de café, e contribuir efetivamente para o desenvolvimento do nosso café Guaí, que significa semente boa, e, além disso, também através de parceria de projetos de extensão junto com institutos federais, e aí estou falando do Instituto de Machado, Instituto de Inconfidência, a gente participa de um processo de certificação orgânica e participativa. Nós já temos mais de 30 produtores certificados orgânicos, e, infelizmente, todo esse potencial de disputar um projeto, de mostrar que outra forma de agricultura é possível, que garanta emprego, que garanta respeito no campo, que garanta uma produção saudável para alimentar o povo brasileiro, e que não tenha como foco o alimento do capital, ele não é reconhecido no nosso país, ainda mais num momento tão tenebroso, quando a gente tem um governo com Bolsonaro, que está matando a população, e um governo em Minas, golpista e fascista, assim como também é o governo Zema. A gente, mesmo tendo esse decreto, esses estelionatários que estão lá, derrubaram esse decreto, e conseguiram uma liminar de reintegração de posse para a área da sede, que, inicialmente, eram 26 hectares, eles alteraram mapas, transformaram em 52, e hoje eles estão estendendo para áreas ainda maiores, que já pegam as terras de famílias de outros acampamentos que não estavam envolvidos nesse processo. Em fevereiro desse ano, a gente desocupou a área, que é a vila, que era essa área dos 26 hectares, e entramos numa triga judicial enorme, denunciando que eles queriam pegar esse espaço, que, para nós, é central, é fundamental, que lutamos tanto para conquistar ele, que era a nossa escola popular Eduardo Galeano. E a gente está nessa batalha desde o início do ano, em meio a uma pandemia, acontece um crime contra a humanidade, que é a destruição de uma escola. Nós resistimos, resistimos, e seguimos resistindo, e plantando sementes de coragem, de ousadia, a partir de tudo que a gente construiu, foram tantas coisas que a gente fez ao longo desses 23 anos, e desde que existe a nossa escola popular, que ela começa a existir a partir de um fortalecimento do setor de educação, que cria, junto com universidades da região, com o Instituto Federal, turmas de técnico agrícola com enfoque em agroecologia. E, desde então, a gente utiliza o espaço da escola, que, quando a gente ocupou ele, em torno de 2010, aquela área estava completamente abandonada, abandonada, e tinha sido transformada num grande curral. Esse curral, que tinha bosta de vaca até o teto, nós reformamos, nós limpamos a área, pintamos, através de muitas ações de mutirão, e de doação da articulação que a gente faz com as universidades da região, com parceiros, a gente reformou os vidros, os banheiros, e toda a estrutura foi reformada porque a gente abrigava o tempo comunidade, de turmas que a gente executava em parceria com o Instituto Federal. Então, foi muito desenvolvimento de experiência, de implantação de agrofloresta, que a gente tinha dentro da escola, de canteiros de produção de plantas medicinais, de panques, de hortas em mandala, de fossas, de fossas sépticas, que cuidava do tratamento da água na escola. Então, para nós, a escola representar, representa ainda, porque o sentimento que a gente sai desse processo, é um sentimento de vamos reconstruir a nossa escola e vamos trabalhar, e já estamos trabalhando nesse processo de reconstrução da escola. Mas foi muito difícil, porque a comunidade, além de ver o desenvolvimento e o formato de muitos trabalhadores e trabalhadoras que nunca tiveram acesso à educação naquele espaço, a gente também conseguiu conquistar aquele espaço com reconhecimento estadual como uma escola. A gente teve crianças, jovens, processos de alfabetização ali, então a escola sempre foi uma força viva na comunidade. Nós não imaginávamos que eles iam destruir a escola. A gente sabia que ia ser reintegrado, mas como essa escola, inclusive, o que havia restado da parte física dela, ela foi criada na década de 60, 70, para alfabetizar trabalhadores rurais. Então, muitas pessoas do município de Campo do Meio falam que lá era um patrimônio, inclusive, histórico. E a gente, no segundo dia de despejo, no segundo dia de resistência, a gente só conseguiu ouvir os barulhos dos tratores destruindo a escola, porque estávamos sitiados, a polícia, desde o dia 12, já sitiando o município, proibindo pessoas de entrar e sair, e na área rural, não autorizando a imprensa, não autorizando, inclusive, advogados da OAB, remédio, comida, e tudo isso, para a gente conseguir ter acesso, foi através de muita tentativa de negociação com a Polícia Militar de Minas Gerais. Mas o despejo avançou, avançou não só para a escola, avançou para a área dos barracões, onde a gente estava construindo uma fábrica de compostos orgânicos, onde a gente utilizava como um espaço coletivo para as atividades, inclusive famílias moravam lá. E, a partir do segundo dia, acessaram as negociações e aumentaram cada vez mais as ameaças. Aconteceram fogos, que é algo que a gente enfrenta há muitos anos na área de Nópolis, porque o que a gente vê lá no cotidiano nosso são jagunços tentando nos incriminar, colocando fogo na plantação do povo. Eu posso listar, no mínimo, três coordenadores de imediato que tiveram suas casas em outros momentos que os jagunços e os seguranças privados ligados aos antigos donos dessa usina falida, que é o Giovanni de Souza Moreira, que rodam nas nossas áreas tentando amedrontar as famílias e tirá-las de lá. E coordenadores perderam várias vezes suas casas. Nós temos inúmeros boletins de ocorrência e inúmeras denúncias falando o que eles já provocam e o grau de violência que a gente enfrenta no nosso cotidiano. Depois de destruída a escola, seguiram para destruir ainda casas de companheiros e companheiras. Foram 36 pessoas despejadas, 14 famílias, sendo que dessas 36 pessoas, 16 crianças. Em outros momentos, como a gente já viveu outros despejos, quando a gente não realizou tanta resistência, eles sempre avançam para áreas maiores que estão no decreto. O Brasil, ele não consegue ter um dimensionamento real de onde começa a terra de um e onde acaba a terra do outro. A gente vive uma realidade de grilagem, de apropriação de terras por poucos, de uma forma criminosa. E nos despejos, eles se aproveitam ainda mais para fazer isso. E a nossa resistência, a força popular, e por acreditar, defender um projeto de justiça, de igualdade, um projeto dos trabalhadores e das trabalhadoras, que é o nosso projeto de reforma agrária popular, nós resistimos e vamos seguir resistindo. As 14 famílias foram, a maioria delas, realocadas nos nossos próprios territórios de acampamento e assentamento. Algumas foram para as cidades, para as cidades de campo do meio. A prefeitura não tinha nenhuma proposta para receber essas famílias. Foram colocadas em creches que não estão sendo utilizadas nesse momento de pandemia. muitas delas sem água, ficaram sem alimentação, com energia, gato, e ficaram três dias sem energia. É impressionante ver a forma que as coisas do povo que foi tirada de forma forçada e violenta foram jogadas em parte da prefeitura, em local onde funciona a reciclagem no município. E é assim que os trabalhadores e as trabalhadoras no Brasil vêm sendo tratados. e a resistência e a solidariedade nesse momento e a unidade da classe trabalhadora é o que vai nos dar força para enfrentar esse projeto de justiça e de morte. Ainda falando da importância da universidade e das ações de extensão. Nós, no Sul de Minas, já temos parceria com mais de sete instituições de educação, tanto universidades como institutos federais. E, através dessas parcerias, a gente vem conseguindo garantir questões básicas para o nosso povo. Projetos de extensão como óculos para quem estudava na nossa escola, porque, além da dificuldade do trabalho na roça, da idade, a gente conseguiu, através de um projeto chamado Semeando Saúde, junto com a Unifal, que foi um projeto de extensão, garantir óculos, garantir atendimento à saúde bucal. Quantos trabalhadores do campo nunca conseguiram ter acesso a um dentista? Então, a gente acredita que a ciência e a tecnologia não são neutras. Elas, sim, defendem um projeto. A neutralidade já significa se colocar de um lado desse projeto. E, para nós, é fundamental pensar e reconhecer a importância que os diferentes universidades e parceiras que constroem essa luta conosco, o Sul de Minas, nos fortalecem na nossa resistência. Outra ação que eu queria citar, que é muito importante, que a gente desenvolve junto com as universidades e são registradas dentro dos projetos de extensão, são as jornadas universitárias de luta pela reforma agrária. Esse ano, estamos realizando elas através dessas plataformas online. A gente já está na sétima edição na região do Sul de Minas, em algumas universidades, outras começaram depois, mas a gente consegue articular sete instituições de ensino, a Unifal, a Unifal, Unifei, Universidade de Lavras, Universidade de UENG e os vários institutos federais e realizar grandes debates em torno do tema da questão agrária no Brasil, em torno do tema da resistência popular. Então, para nós, sempre foi muito importante. Realizamos feiras culturais da reforma agrária dentro das universidades, também, através de projetos de extensão. Então, para nós, disputar esse espaço que está formando futuros profissionais para enxergar a impossibilidade de atuação profissional também dentro dos movimentos é fundamental. A gente resiste com a coragem, com a disposição de luta, mas, para desenvolver um projeto de sociedade, a ciência e a tecnologia são fundamentais. E ter espaços de universidade autônomos que se articulem de acordo com o que acreditam politicamente, porque fazer ciência e tecnologia também é fazer política. A nossa vida, ela é mediada pela política. Então, para nós, é muito importante. E são muitas ações que a gente segue pensando e vamos dar continuidade. São muitos parceiros, como a RETEP, que já se colocou disposta a pensar mais ações nesse sentido, porque a nossa escola que nós vamos reconstruir, cada tijolo que foi derrubado vai ser refeito e agora vamos realizar o sonho que nós sempre tivemos, que é ter uma grande escola popular voltada para a agroecologia, também vai ser chamada Eduardo Galeano, que vai atender da infância no ensino médio, um curso técnico com especializações, com formações para o nosso coletivo de mulheres raízes da terra que produz produtos fitoterápicos. Então, para nós, a parceria, a solidariedade e a unidade da classe trabalhadora é fundamental. Queria, mais uma vez, reforçar que nós do Quilombo seguimos em luta, porque o Quilombo Campo Grande não para de lutar, porque é assim que a gente constrói a reforma agrária popular. Obrigada pelo convite mais uma vez e continuo aqui no debate para depois a gente poder dialogar mais sobre esses temas tão importantes que foram os dados. Ok, Michelle, muito obrigado pela sua contribuição. A gente vai ter conversas aí para continuar a partir das suas colocações. Vou estar chamando agora para estar com a gente o Renan para fazer a exposição dele, ele que é da Articulação Nacional de Extensão Popular, a ANEPOP, vai contar um pouco da experiência relativa à importância da articulação entre, e os resultados, inclusive, da articulação entre os movimentos sociais, os movimentos populares e as instituições de extensão. Renan, a palavra está com você. Um abraço. Obrigado, viu? Obrigado, Júlio, pela apresentação. Então, pessoal, eu gostaria de inicialmente desejar uma boa tarde para todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa live por meio do YouTube, e gostaria também de agradecer ao pessoal da Rede Tecnológica de Extensão Popular, a RETEP, pelo convite para estar junto aqui com a Michelle, promovendo esse debate. Para mim, é uma grande satisfação poder estar aqui partilhando desse momento junto com vocês e contribuindo com esse importante debate. Como vocês já sabem, eu me chamo Renan, eu sou nutricionista formado pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, eu estou cursando mestrado no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba, onde eu tenho aprofundado alguns estudos e reflexões na linha de pesquisa de educação popular, tratando especificamente sobre o tema da extensão popular. Eu faço parte também do grupo de pesquisa em extensão popular, o STELAR, que junto com a Incumbadora de Empreendimentos Solidários e o Observatório de Políticas Culturais compõem o que tem sido denominado de Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Economia Solidária e Educação Popular, o NUPLA, que é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Paraíba. O STELAR, ele é um grupo de pesquisa que foi criado no ano de 1999, sendo inicialmente coordenado pelo professor José Francisco Melo Neto e atualmente quem está à frente desse grupo de pesquisa é o professor Pedro José Santos Carneiro Cruz. Inclusive, ambos já foram convidados a contribuir com esses debates que a RETEP vem promovendo a partir dessas lives. Aliado a isso, eu venho também prestando apoio pedagógico às ações do Programa de Extensão Práticas Integrais de Promoção da Saúde e Nutrição na Atenção Básica, NAP, que é vinculado institucionalmente ao Departamento de Nutrição e ao Departamento de Promoção da Saúde da Universidade Federal da Paraíba. O PNAB é uma iniciativa de extensão popular que atua desde 2007 em algumas comunidades periféricas localizadas na região oeste da cidade de João Pessoa, aqui no estado da Paraíba. Essas ações que o PNAB desenvolve nesses territórios têm como horizonte a promoção da saúde, a segurança alimentar e nutricional, tendo a concepção teórica e metodológica da educação popular como pressuposto orientador dos seus trabalhos. A minha trajetória no PNAB se deu inicialmente no ano de 2013 enquanto estudante do curso de nutrição e desde o início desse ano agora, 2020, eu venho colaborando na função de apoio pedagógico. Além disso, desde o ano de 2015 eu venho também participando como membro da Articulação Nacional de Extensão Popular, a NEPOP, que é um coletivo nacional que foi criado no ano de 2005 e que no decorrer de sua história tem problematizado, difundido e funcionado a discussão sobre educação popular como aporte teórico-prático orientador do trabalho social universitário. E aí, nesse sentido, eu gostaria de salientar que a minha fala vai ser tecida tendo como base o que eu venho trabalhando, refletindo, lendo, estudando e escrevendo ao longo desses poucos anos. Especialmente a partir dessa minha inserção nesses três lugares, que é o Programa de Extensão PNAB, o Grupo de Pesquisa em Extensão Popular, o Estelar, e a Articulação Nacional de Extensão Popular. Eu não sei se todas as pessoas que nos assistem sabem, mas a entidade que normatiza e define as políticas acadêmicas de extensão desenvolvidas pelas instituições de ensino superior no território brasileiro é o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras, ou da sigla FORPROEX. Esse fórum foi criado no ano de 1987 e estava dentro do seio do processo de abertura política e de redemocratização do Brasil, que cedeu na década de 80. Dentro das diretrizes orientadoras da prática extensionista, que foi estabelecida pelo FORPROEX e que consta dentro dos documentos elaborados pelo referido do fórum, se sobressai a ideia de que todas as práticas extensionistas devem desenvolver ações em apoio aos movimentos sociais populares, com vistas ao que eles chamaram de interação transformadora entre a universidade e a sociedade, de modo que esse documento enfatiza que as instituições de ensino superior devem atuar junto aos movimentos sociais, priorizando ações que visem à superação da desigualdade e da exclusão social no Brasil. Segundo esse documento, eu vou ler aqui o trecho que ele cita, o yps literis do que é colocado nesse documento, salienta, o fortalecimento da extensão universitária e seu compromisso com o enfrentamento da exclusão e vulnerabilidades sociais e o combate a todas as formas de desigualdade e discriminação. Também são favorecidos pela articulação das ações extensionistas com os movimentos sociais que organizam e expressam os interesses dos segmentos que se encontram nessas condições, sejam eles nacionais ou locais. Devem também buscar preservar a autonomia desses movimentos, estabelecendo com eles relações horizontais de parceria, renunciando, assim, a qualquer impulso de condução ou cooptação. Na interação com os movimentos sociais, a universidade aprende novos saberes, valores e interesses, os quais são importantes para a formação de profissionais mais capazes de promover um desenvolvimento ético, humano e sustentável. Ao mesmo tempo, a universidade pode contribuir com os movimentos sociais, oferecendo cursos de capacitação, atualização e ou de formação de lideranças e quadros. Exemplo de iniciativas nessa direção é a organização de seminários ou encontros destinados a estimular reflexões conjuntas sobre temas de realidade brasileira ou internacional. Eu li isso daqui justamente para, acho que, para enfatizar que o que a gente está colocando, debatendo hoje o que a RETE propôs da articulação entre a extensão e os movimentos sociais não é uma pura conjectura ou coisa da nossa cabeça. Isso está estabelecido dentro de documentos da entidade representativa da extensão. Então, quando, na fala da Michelle ou, enfim, na fala do Júlio, é enfatizado a necessidade de que a universidade se aproxime e desenvolva trabalhos em apoio junto com os movimentos sociais, isso não é ideia fantasiosa nem uma utopia nossa. Isso tem a ver com também um arcabouço legal, junto com todo o nosso horizonte, a nossa perspectiva de construir processos emancipatórios. No entanto, é importante a gente salientar que apesar dessa prerrogativa constar em documento elaborado pela entidade, o número de experiências desenvolvidas nessa perspectiva ainda é muito incipiente diante da quantidade inúmera de atividades extensionistas que existem no Brasil. Não obstante, é importante a gente ressaltar que essa disposição do trabalho extensionista junto aos movimentos sociais populares não se dá a partir de um posicionamento isolado por proex. Não foi uma coisa que os proreitores, muito bem intencionados, pensaram estabeleceram, mas isso é resultado de todo um processo histórico que é decorrente da ação e articulação de variados atores, grupos e setores sociais e também, no caso, setores sociais e também do âmbito universitário, em que, ao longo dos anos, foram sendo forjados e aprimorados os caminhos para a consolidação da extensão enquanto meio de interação e comunicação das instituições de ensino superior com a sociedade, particularmente por meio de um diálogo crítico, propositivo e comprometido com os setores populares. Isso tudo se deu, quando a gente fala sobre o processo histórico, e se deu de modo mais profícuo a partir da década de 60, com ações de um campo da cultura e no âmbito da alfabetização de jovens e adultos. Existem algumas experiências de referência nesse campo. Pode ser destacado os centros populares de arte e cultura da União dos Estudantes na década de 60, o próprio processo de alfabetização também das experiências desenvolvidas quando o Paulo Freire estava à frente do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, na época era a Universidade do Recife, hoje é a Universidade Federal de Pernambuco. Então, tem todo um processo que foi sendo desenvolvido no início da década de 60 e ao longo da década de 60, nesse sentido, tendo a cultura e a questão da alfabetização como eixos. E também, em seguida, essas experiências foram se difundindo para outras áreas, como, por exemplo, o setor saúde, de modo mais contundente na década de 70 e 80. Aqui no Estado da Paraíba, a Universidade Federal da Paraíba, ela tem uma considerável história e uma importante trajetória de realização de trabalhos extensionistas junto com os sujeitos e grupos que desenvolvem práticas sociais comunitárias e junto com os movimentos sociais populares. Nesse sentido, minha fala, eu queria destacar e contextualizar brevemente algumas experiências que eu considero como relevantes de a gente partilhar com vocês aqui. Que, nesse caso, a minha fala vai ter duas ênfases. A primeira vai ser sobre os caminhos e possibilidades do trabalho de extensão popular junto aos movimentos sociais populares e uma outra, ela vai ter a extensão popular enquanto movimento nacional, um movimento social de âmbito nacional. nesta primeira ênfase, eu queria destacar a experiência de apoio que foi desenvolvida aqui pela Universidade Federal da Paraíba por alguns setores, alguns grupos, junto ao processo de reestruturação do movimento popular de saúde daqui do Estado da Paraíba. Foi iniciado no ano 2012. Esse processo foi desenvolvido inicialmente por um conjunto de setores, projetos e programas de extensão daqui da UFPB. Dentro desses programas estava o PNAB, um programa que atualmente venho prestando apoio pedagógico e que na época eu atuava enquanto estudante do curso de nutrição. Então, na Paraíba, o movimento popular de saúde teve início em meados dos anos 80 e quem estava à frente dele na época era a dona Palmeira Sérgio Lopes, que é uma moradora do assentamento Novo Salvador, que fica situado aqui no município de Jacaraú, no Estado da Paraíba. E esse assentamento foi conquistado a partir da luta de dona Palmeira e de outros protagonistas e companheiros dela, contando com o apoio aqui no caso da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, que sempre teve uma atuação muito profusa aqui no Estado. Dona Palmeira hoje está com 80 anos, é uma educadora popular e uma mestra das plantas medicinais. Ela já desenvolve há mais de 40 anos trabalhos comunitários com plantas medicinais. O movimento popular de saúde da Paraíba surge na década de 80 e ele tem uma atuação mais incisiva, década de 80 e início da década de 90. Ele teve um processo mais profuso e no período de transição da década de 90 para os anos 2000, ocorre uma espécie de desarticulação desse movimento por dentro de diferentes questões, as quais eu não vou me deter aqui. Mas, na primeira década, por exemplo, dos anos 2000, com a ascensão do Partido dos Trabalhadores à gestão federal, houve um processo profuso de articulação em nível nacional do movimento de educação popular, sobretudo no setor saúde. Nesses anos iniciais da gestão do PT, foram se organizando diferentes movimentos e articulações de educação popular em saúde, o que também repercuteu na organização de espaços e eventos para se discutir, principalmente sobre a possibilidade da educação popular atuar enquanto orientadora não só de práticas e processos, mas também como horizonte balizador de políticas públicas. Nesse sentido, houve uma movimentação intensa e uma forte articulação de diferentes atores, grupos, que acabou desaguando na criação de uma coordenação de educação popular vinculada a uma secretaria específica dentro do Ministério da Saúde. Ao longo desse processo todo, muitos foram os eventos que acabaram sendo desenvolvidos e constantemente a dona Palmeira era convidada para participar e falar sobre a experiência dela aqui na Paraíba, junto com o Movimento Popular de Saúde. No começo dos anos 2000, a partir da inquietação de dona Palmeira, que mesmo diante desse contexto de fragilização em muito local, ainda constantemente era convidada para participar de eventos que tratavam sobre a temática da saúde, representando, digamos assim, a coordenação do Movimento Popular de Saúde daqui da Paraíba, ela começou a ser provocada por diferentes pessoas e grupos para que ela tentasse, junto com o apoio de alguns parceiros, reestruturar o Movimento Popular de Saúde aqui no Estado. Assim, no mesmo ano, 2012, iniciou-se um processo de reestruturação do movimento. Nesse processo estavam articulados o setor de estudos e assessoria aos movimentos populares, o CEAM, que é daqui da Universidade Federal da Paraíba, juntamente com alguns projetos de extensão popular e também contando com o apoio institucional realmente da UFPB a partir da coordenação de educação popular, que é um setor vinculado à pró-reitoria de extensão. Então, inicialmente, seguiu-se a partir da proposta de buscar reaproximar de experiências de trabalhos comunitários que o MOPS já tinha um contato. Para as pessoas que não conhecem, pelo menos aqui na Paraíba, o Movimento Popular de Saúde, ele tinha uma característica de aglutinador de diferentes e pequenas, digamos assim, de pequenas experiências, que eram uma pessoa ou duas pessoas que desenvolviam algum trabalho comunitário, algum trabalho social. E, no caso de Dona Palmeira, tendo o trabalho com a fitoterapia, com as plantas medicinais. E aí, através desse processo de reaproximação, digamos assim, com algumas experiências de alguns atores e grupos que já tinham contato com o Movimento Popular de Saúde, foram se organizando nessa parceria entre a Universidade e o Movimento Popular de Saúde, a realização de algumas visitas e de algumas vivências, levando estudantes, levando alguns profissionais para conhecer algumas experiências que já eram desenvolvidas por esses coletivos e em alguns municípios. No caso, os municípios que foram visitados foram o município de Nova Palmeira, Campina Grande, Jacaraú, Conde, Jacumã, Pirpirituba, João Pessoa, Bananeiras e Santa Rita. Em especificamente, na cidade de Nova Palmeira, tem um processo de articulação e de uso muito forte do trabalho com fitoterápicos e com práticas integrativas e complementares e de todo um... E tem um centro de educação popular lá, que é bastante ativo, quem coordenava à época era a Negra Lourdes, mas enfim. Mas aí, eu sei que de maneira mais sistematizada e autômana, a partir de 2014, é o que o PNAB vai começar, o programa PNAB vai começar a passar a desenvolver algumas ações de apoio ao movimento popular de saúde, mas permanecendo também a relação de diálogo e compartilhamento na construção de ações juntamente com outros fraceres de extensão. Nesse período em específico, eu comecei a atuar enquanto estudante extensionista responsável por estar fazendo essa ponta, acompanhando as atividades, as reuniões do movimento e trazendo, digamos assim, algumas demandas, algumas coisas que estavam sendo pensadas para discutir com o programa PNAB, em reuniões do programa de extensão, e aí pensar em iniciativas, em algumas ações que a gente pudesse apoiar, enfim. Nesse período, houve um processo de aproximação e diálogo do movimento popular de saúde muito forte, junto com o movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais sem terra, o MST, especialmente aqui no acampamento Vanderlei Caixa, que fica situado no município de Caporã, aqui no estado da Paraíba. também houve uma articulação muito forte junto com os povos de terreiro, especificamente com o centro de cultura Iléaceu Pou Amideuá, que fica localizado aqui na cidade de João Pessoa, também. Aqui também na capital, na cidade de João Pessoa, também houve um processo de aproximação junto com o movimento LGBT, especificamente por meio do movimento de mulheres lésbicas, Maria Quitéria, e do movimento de bissexuais e do movimento espiritulilais. também teve uma aproximação junto com o movimento feminista, com a representação principalmente da União Brasileira de Mulheres, e a gente também teve uma aproximação junto com o movimento Mulheres Negras daqui, que era o BAMIDELÊ. E aí, nesse mesmo ano de 2014, uma das atividades que foi organizada em parceria entre esses projetos e programas de extensão, junto com a Secretaria Municipal, de Saúde daqui do Estado, foi a realização de um curso de terapeutas populares em práticas integrativas. Foi essa parceria junto com, no caso aqui, a unidade, era o Centro de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde Equilíbrio do Ser. E aí, esse curso, ele tinha como principal objetivo fortalecer as práticas populares de saúde através da troca de experiências, bem como a formação teórica e prática de terapeutas populares em práticas integrativas, abordando a reflexologia podal, acupuntura auricular e yoga, meditação, dentre outras práticas. O público-alvo dessa formação, ele foi composto principalmente por trabalhadores e trabalhadoras populares de saúde, que residiam em diversos municípios da Paraíba, além de estudantes, extensionistas e apoiadores, parceiros nos projetos e programas de extensão da UFPB. A proposta desse curso era de cada participante, a partir do conhecimento que ele fosse adquirindo a respeito das práticas terapêuticas, ele pudesse estar desenvolvendo e promovendo tais práticas nos seus espaços de atuação, fossem comunidades, em assentamentos, centros comunitários, dentre outros. O intuito era de estimular essas pessoas a usarem as práticas complementares de saúde, compreendendo que em diferentes situações, tendo em vista a realidade social brasileira e a discrepância que existe para cada região, enfim, o uso de medicamentos alopáticos acaba não sendo o suficiente ou mais apropriado para o processo terapêutico de cuidar de saúde em diferentes situações. Esse curso de formação de terapeutas teve três edições. As três foram no mesmo ano em sequência. Além disso, no ano de 2015, o Movimento Popular de Saúde, também junto com outros coletivos, realizou, nesse caso, a gente, enquanto PNAB, enquanto universidade, a gente apoiou com algumas questões de entrar em contato, conseguir lugar ou, às vezes, transporte, ou ceder algum espaço da universidade para reunião e tal, para, no caso, para a constituição do que ficou chamado de primeira conferência popular de saúde. Em 2015, foi o ano da 15ª Conferência Nacional de Saúde, e é um campo de disputa muito forte, e aí o pessoal, dentro dos movimentos sociais aqui, pensaram na ideia de organizar uma conferência popular, onde eles puderam discutir e elencar algumas sugestões de posicionamento e a elaboração de algumas propostas, para aí, quando teve a Conferência Municipal de Saúde daqui de uma pessoa, o pessoal poder pautar isso e se defender. e aí foi conseguido ainda aprovar algumas propostas, tanto na Conferência Municipal como na Conferência Estadual também. Além desse processo organizativo e algumas visitas e vivências que foram desenvolvidas em comunidades, em assentamentos rurais aqui na Paraíba, juntamente também com essa promoção desse curso de terapeutas populares, também foram realizados, com certa frequência, cursos de formação como também a realização de fóruns permanentes de educação popular em saúde e também a gente conseguiu ainda organizar um encontro estadual do Movimento Popular de Saúde. Fora isso, também, no ano de 2016, o programa PNAB, especificamente, realizou um curso voltado para os militantes do MOPS e para algumas pessoas interessadas, que era o curso de formação em educação popular para o trabalho social em comunidades. Esse curso foi elaborado juntamente com os membros do Movimento Popular de Saúde e ele tinha como objetivo a formação crítica e política contínua do quadro e também a sensibilização e mobilização de novos sujeitos. Esse curso contou com a participação tanto de agentes desses coletivos como de outros indivíduos de outros movimentos ou de outras práticas sociais. E, assim, foi um encontro que teve, se eu não me engano, foi um curso que teve seis encontros e, aí, a cada encontro era discutido. Eram encontros que tinham uma duração de um dia inteiro, amanhã e tarde, e, aí, eram sempre discutidas algumas questões. Tinha, enquanto modelo, as rodas de conversa, era o modelo, digamos, metodológico que orientava o trabalho e sempre eram convidados, pessoas de referência para a discussão dos dias, das pautas que vão ser trabalhadas. Em relação, um pouco, dentro desse processo de aproximação, de trabalho junto ao Movimento Popular de Saúde, eu comentei que a gente também teve uma aproximação com o acampamento Wanderlei Castro, do MST, que fica situado no município de Caporã. Nesse sentido, foram realizadas duas visitas, teve todo um processo e a gente foi duas vezes ainda conhecer esse acampamento e aí foram diversas pessoas, foram pessoas do Movimento Popular de Saúde, foram também muitos estudantes, desenvolveram algumas oficinas e tal, foram momentos que a gente passou o dia inteiro lá no acampamento, conversando com o pessoal, conhecendo a realidade deles, teve um processo de luta bem complicado, porque esse acampamento foi construído em uma região de luta a partir da questão de desapropriação de terra, que era de uma empresa de plantação de cana, tem uma empresa muito forte aqui, Açucará Alegre, enfim, e aí constantemente o pessoal era invadido, tinha tiro, o pessoal sempre nas proximidades do acampamento passava um rio e aí esse rio começou a ser poluído, o pessoal estava descartando equipamento hospitalar, jogando restos de fralda, restos de agulhas e um monte de coisa dentro do rio, isso aparecia assim, de forma, ninguém sabia de onde vinha, e também esse era um acampamento onde ele não tinha assistência à saúde e como estava num processo de início de organização dele, o pessoal estava tendo muito problema, as crianças com glicose, com alguns vermes e aí o pessoal ainda estava no processo de reorganizar uma farmácia viva, tinha até uma pessoa em específico que era um irmão, ele era evangélico, e era ele quem era o farmacêutico, digamos assim, de lá. E aí a partir dessa aproximação dos projetos de extensão da UFBB junto ao MST e o Movimento Popular de Saúde e também a gente acabou sendo convidado em 2015, no outro ano, para apoiar uma experiência formativa do MST, que na época ele estava fortalecendo o processo de estruturação do setor saúde aqui no estado da Paraíba. E aí o pessoal do MST organizou o que eles chamaram de Primeiro Encontro Paraibano de Saúde e Práticas Integrativas do MST. Aí esse foi um evento que contou com o apoio tanto do Movimento Popular de Saúde quanto da Consulta Popular do Programa de Extensão PNAD, especificamente fui eu e uma amiga minha, uma companheira extensionista apoiar esse evento e também da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. E aí esse evento ocorreu no Centro de Formação Elisabete e João Pedro Teixeira, que é localizado aqui no município de Lagoaceta, no estado da Paraíba. Foi um evento de três dias e ao longo desse evento foram desenvolvidas várias oficinas sobre fitoterapia, também foram desenvolvidas algumas atividades abordando agroecologia, enfim. Nesse sentido, a gente foi convidado a contribuir em apoio ao processo formativo do pessoal. Certo. e agora da minha fala com referência à extensão popular como movimento nacional, eu queria destacar e ter como base a experiência da ANEPOP, que é a Articulação Nacional de Extensão Popular, enquanto movimento que vem buscando impulsionar a reorientação de ações e políticas de extensão brasileira, tendo a perspectiva da educação popular como um horizonte teórico-metodológico. Como eu disse anteriormente, a ANEPOP foi criada no ano 2005, com o resultado da culminância de um processo que teve início em 2002, com a insatisfação de vários estudantes e grupos de extensionistas sobre a situação hegemônica da extensão universitária no interior das instituições de ensino superior e, sobretudo, nos eventos de extensão, em especial no Congresso Brasileiro da Extensão Universitária, que, apesar do discurso progressista de alguns de seus dirigentes, refletia em atitudes e posições com abordagem um tanto elitista e fortemente mercadológica. No ápice desse processo crítico desse grupo de estudantes e de pessoas inquietas, foi instituída uma rede que englobava estudantes, docentes e técnicos, assim como também atores de movimentos sociais, lideranças populares e profissionais de saúde e de educação. Estavam todas essas pessoas aglutinadas e comprometidas com a criação de uma proposta que, na época, ficou denominada de Articulação Nacional de Extensão Popular, a LEMPOP. E aí, no ano de 2006, eu acho que a gente poderia destacar que os diversos membros da Articulação Nacional de Extensão Popular já tinham uma inserção e estavam participando cada vez mais de diversos eventos nacionais, principalmente no campo da saúde. Teve um período de bastante efervescência e que tiveram muitas discussões sobre dentro do campo da saúde no início dos anos 2000. E aí, esses diversos membros da ANEPOP, sempre nesse espaço, estavam buscando provocar a reflexão crítica sobre o campo da extensão e, principalmente, assinalando o diferencial da educação popular como pressuposto teórico-metodológico e também ético-político na condução do trabalho social-universitário. Nesse período em específico, o pessoal começa a estabelecer certo diálogo junto ao FORPROEX e também, no caso, o FORPROEX é quem organiza os congressos brasileiros de extensão universitária. Nesse caso, estava no processo de organização do terceiro congresso brasileiro de extensão universitária, que foi realizado em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. E aí, dentro dessa aproximação da ANEPOP, o pessoal conseguiu mobilizar a realização de diversas ações, como organização de oficina, mesa redonda, horas de conversa e também conseguir organizar a tenda Paulo Freire nesse evento. Desde então, iniciou-se um processo, digamos assim, de diálogo, de aproximação de certo diálogo da ANEPOP junto com o FORPROEX e com outras entidades representativas em âmbito nacional. E aí, a partir daí, a ANEPOP constantemente foi avançando e contribuindo na construção do evento. claro que com algumas limitações. Posteriormente a isso, nos anos seguintes, 2007, 2008, foram se estruturando a partir dos integrantes da ANEPOP que tinham na região sul, na região nordeste, na região sudeste, diversos estágios de vivência, além dos projetos de extensão das iniciativas próprias, foram também sendo organizados os estágios de vivência, que eram experiências que oportunizavam que pessoas de outras regiões do Brasil viessem passar um período convivendo com a realidade da população daquele território e participando das experiências de extensão, conhecendo o Lóculos onde os trabalhos de extensão eram desenvolvidos. E aí, essa parceria de diferentes atores do campo da extensão junto com alguns grupos foram se fortalecendo essas iniciativas e também a ANEPOP começou a apoiar e também a ajudar na organização de alguns eventos. Nesse sentido, trazendo aqui para Paraíba, a ANEPOP iniciou um processo de parceria junto com o grupo de pesquisa em extensão popular e aí organizou aqui em João Pessoa no ano de 2007 o primeiro Seminário Nordestino de Extensão Popular e o segundo Seminário Nordestino de Pesquisa em Extensão Popular que foi feito de forma concunitante e também foi organizado três edições do Seminário Nacional de Pesquisa em Extensão Popular que foi no caso 2009, 2013 e 2016. Nessa perspectiva, acho que uma outra contribuição significativa da atuação da ANEPOP juntamente com os produtivos nacionais de educação popular especificamente no campo da saúde foi a participação de alguns integrantes da ANEPOP no processo de elaboração da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema de Saúde do Sistema Único de Saúde que é a PNEP-SUS essa política foi promulgada em 2013 e ela apresenta em um de seus quatro eixos estratégicos um eixo especificamente direcionado para impactar na formação universitária em razão disso desse eixo dessa política em 2013 foi restabelecido o projeto denominado Vivências de Extensão em Educação Popular no SUS o RECOP SUIS esse projeto Vivências de Extensão foi uma iniciativa desenvolvida na região sul se eu não me engano no ano de 2006 e aí com essa promulgação dessa política foi pensado em reestabelecer reconfigurar esse projeto e ele foi feito só que esse projeto foi reconstituído como parte da estratégia da PNEP-SUS e aí ele contou com o apoio de fomento do Ministério da Saúde no caso por meio da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa porém dessa vez ao invés do VEPOP SUIS ter como ênfase apenas as vivências de extensão popular em comunidades ele passou também a abranger um conjunto de ações com profusão nacional tais como produção editorial tiveram diversos livros que foram tanto republicados livros de referência do campo da educação popular e da extensão popular foram republicados como também foram elaboradas algumas coletâneas de textos já publicados também mas assim para fazer no caso que ficou conhecido como titulado de caderno de extensão popular que é um material de referência para a extensão universitária e também foram publicados diversos outros livros no caso livros novos que foram sendo construídos como também foi organizada uma coleção com três livros chamada vivências de extensão e educação popular no Brasil tem três volumes e aí dentro desse processo também do VEPOP teve o processo de articulação social de apoio e organização de eventos acadêmicos que tiveram eventos nacionais que foram desenvolvidos tiveram também apoio a eventos nacionais e também tiveram o que ficou conhecido como caravanas de extensão popular foram eu acho que teve o estado de Segipte de São Paulo eu acho que eu não lembro se de Minas Gerais também mas enfim sei que também foi promovido esse tipo de atividade e também foi realizado um mapeamento nacional de experiências de extensão popular teve até um artigo publicado com esse mapeamento com o resultado desse mapeamento e enfim esse foi o caso o projeto do VEPOP ele durou de 2013 a 2016 e ele teve diferentes iniciativas diferentes abordagens e aí ele já tinha o prazo para terminar em 2016 mas também acabou culminando com o período do golpe de Michel Temer e a derrubada da presidenta Dilma enfim eu acho que essa era a minha contribuição para vocês eu queria trazer isso eu acho que quando a gente discute a articulação entre extensão popular e movimentos sociais eu pensei dessa questão de dar esses dois panoramas seria uma contribuição interessante da gente ver caminhos e possibilidades da articulação da extensão popular junto com os movimentos sociais como também a gente compreender a extensão popular enquanto movimento social e as conquistas que a gente pode obter a partir disso na criação de políticas ou na implementação de ações e também de políticas obrigado pessoal obrigado Renan excelente exposição fez um panorama brilhante aí um apanhado geral bacana demais muito obrigado vou trazer também a Michele para estar compartilhando a tela com a gente aqui uma coisa que a gente tem que destacar que é a fala de vocês dois como é que elas acabam se encontrando se articulando em termos macro em termos globais a gente vê a Michele trazendo a contribuição da MST a Anepop também que tem parcerias com a MST e com outros movimentos atua em diversas áreas mas com um destaque que o Renan traz do histórico dela com extensão relacionada à saúde e eu fico pensando duas coisas enquanto elas caminham juntos alimentação e saúde enquanto essas duas coisas esses dois elementos são negados pelo capital enquanto formas de favorecimento e fortalecimento da vida um agronegócio que articula o Estado o poder executivo com o bendito por vocês a Michele na exposição dos governos e da atuação do governo executivo de Minas Gerais do judiciário de Minas Gerais da polícia atuando é o Estado atuando contra os movimentos sociais seja ele no seu braço executivo legislativo ou judiciário por outro lado parcelas desse Estado por meio das universidades dos institutos federais atuando mostrando que é possível um outro direcionamento isso a gente pensa também nos institutos de pesquisa que atuam em favor do agronegócio das grandes companhias de saúde de saúde melhor dizendo de doença então o que a gente tem ver e que a gente pode articular da fala de vocês dois a partir da discussão sobre soberania alimentar a partir da defesa da saúde uma saúde popular uma saúde pública também é que são elementos em que a gente tem que estabelecer uma lógica que não seja aquela lógica do capital a lógica que privatiza tantos alimentos que deixam de ser alimentos e passam a ser qualquer outra coisa chamada junk food comida lixo na verdade com venenos e tudo mais e o quanto que esse alimento envenenado depois vai ter reflexos na carência de saúde na destruição da saúde das pessoas enquanto a gente tem que pensar esses dois elementos enquanto relacionados aos comuns aos comuns que a humanidade constrói e administra não como mercadoria mas como bens comuns e por isso devam ser partilhados nesse sentido a gente já tem algumas perguntas para vocês eu vou trazer algumas delas aqui deixa eu colocar aqui no chat privado aqui tá certo e já vou fazer as perguntas para vocês só estou colocando aqui para a gente se dar uma organizada aqui aproveitar e mandar um abraço para a galera toda que está assistindo a gente convidar para curtir esse vídeo se inscrever no canal ativar o sininho compartilhar esse vídeo que é importante para a gente porque como eu disse para vocês essa live vai continuar depois no ar e a gente tem acompanhado vários acessos que são feitos agora ao vivo e depois também e a importância que o conhecimento que aqui tem sido apresentado ele seja difundido pelos mais amplos canais para que a gente fortaleça as nossas articulações e as nossas lutas então vou ler aqui as perguntas que estão aqui para a gente que aí o pessoal que tem acompanhando a gente pode também verificar a Islany Alencar está perguntando como promover espaços de aproximação entre a extensão e o movimento social de modo que um construa o outro e ao mesmo tempo gere a autonomia entre ambos uma segunda pergunta é como os expositores indicam a ciência não é neutra então a pergunta é como os movimentos populares entendem que deva ser relaborado o conhecimento científico comprometido com a transformação social a terceira pergunta está dizendo para a gente mesmo nos projetos de extensão popular há muitos limites e contradições para a construção compartilhada e cotidiana com os movimentos sociais quais as pistas para superar esses desafios são perguntas profundas importantíssimas que a gente gastaria mais uma live inteira aqui eu vou pedir para vocês sintetizarem na medida do possível a resposta de vocês para ficar tranquilos que a gente tem um tempinho tranquilo ainda para poder se expor com qualidade da forma que vocês já fizeram até agora a gente começa a manter na mesma ordem de exposição pode ser então começamos com a Michele depois passamos novamente para o Renan Michele a palavra é sua as perguntas estão aí tá bom obrigado em relação a pensar a ciência como algo não neutro que aí vou tentar de novo a pergunta elaborar esse conhecimento científico com o comprometimento com a transformação social quando me refiro que a ciência não é neutra porque a ciência é construída a partir de teoria e metodologia a gente tem uma diversidade de teorias sociais de metodologias para pensar o desenvolvimento da pesquisa e da tecnologia e aí para nós a gente tem como referencial teórico que embasa a condução de qualquer tipo de ciência ou desenvolvimento de tecnologia a perspectiva de partir de uma análise crítica da realidade utilizando o materialismo histórico dialético a forma que essa teoria se envolve o pensamento nos coloca necessariamente partir da existência de um conflito entre classes se existe esse conflito entre classes existe um conflito de interesses e a gente partindo daí é possível e é necessário construir essa ligação com o projeto de sociedade que você que o pesquisador o sujeito acredita então a ciência desenvolvida a partir de uma lógica de ou de uma acumulação do capital ou para emancipação humana tem muita diferença quando a gente vê a maioria das universidades voltadas para desenvolver tecnologias de produção para o agronegócio que incentivam a utilização de venenos de agrotóxicos quando desenvolvem cada vez mais a transgenia desenvolvem cada vez mais sementes modificadas mostra que a ciência não tem não está neutra quando a gente olha o processo de pensar a produção agrícola a partir de uma lógica da exportação e essencialmente fomentar a produção de commodities então mostra para nós que essa ciência não é neutra e como é difícil por exemplo pensar o desenvolvimento de tecnologias que atendam realmente a agricultura familiar então a gente busca tem poucas alternativas acho que é muito interessante o que foi trago na fala do Renan por exemplo no campo da saúde hoje é uma referência nacional o projeto de agentes populares da saúde desenvolvidos em Pernambuco através de um processo de certificação é o povo cuidando da saúde do povo então é adotar e trazer a referência dos nossos povos tradicionais que sabem utilizar das plantas que sabem utilizar de outra forma de cuidar numa perspectiva que a saúde não é cura de doença que a saúde é a nossa capacidade de lutar contra tudo que nos oprime enfim a ciência ela tem esse papel e ela tem necessariamente que partir de outros referenciais ela está assim mesmo quando é dita neutra aliada a um projeto de sociedade então volto a reafirmar a importância de disputar a condução desses espaços em relação a questão do de como desenvolver né e identificar projetos de extensão e partilhar das universidades com os movimentos sociais eu não tenho dúvida dos vários limites que estão colocados a universidade a lógica que ela é implementada no Brasil e a forma que ela é desenvolvida valoriza muito mais a pesquisa e a gente vê uma verba muito maior para pesquisa do que para iniciativas de extensão e cada vez mais é mais complexo realizar ações para além dos muros da universidade são realmente professores e servidores comprometidos com projetos de sociedade que acabam buscando alternativas e desenvolvendo projetos com movimentos sociais as nossas aproximações sempre se deram através de grandes temas que envolvem o campo e a cidade como enfrentamento a utilização de agrotóxico como educação do campo saúde e essa relação é fundamental a gente se aproximando porque para nós também que estamos nas áreas de encampamento e assentamento é muito comum vir pessoas da universidade nos propondo projetos que muitas vezes não dialogam com a realidade da comunidade com a realidade do campo então então essa construção coletiva através de muitos espaços de diálogo para construir uma proposição que realmente atenda a realidade dos sujeitos que fazem parte desses movimentos sociais é fundamental eu acredito que esse é um dos caminhos o diálogo as relações por exemplo no campo da formação política já participei de várias experiências de cursos de realidade brasileira que justamente buscam no entorno de onde está as universidades movimentos sociais sindicais movimentos populares enfim organizações da classe trabalhadora que tem afinamento em termos de projeto de sociedade né e constrói processos de formação através de projetos de extensão e daí a gente consegue desaguar em várias outras iniciativas então os cursos de realidade brasileira também são fundamentais e importantes a participação da universidade e essa relação com os movimentos sociais acho que isso faltou acho que não faltou nenhuma pergunta acho que não Júlio beleza vamos passar a palavra para o Renan está com você meu camarada como o Júlio disse eu acho que essas perguntas aí dão para a gente discutir por um bom tempo por alguns dias mas eu gostei bastante já da colocação da Michelle acho que ela trouxe elementos fundamentais sobre essas três colocações então tiveram três questões aqui que foram colocadas a segunda é relativa sobre como os movimentos populares entendem que deve ser elaborado o conhecimento científico comprometido com a transformação social eu acho que a Michelle respondeu de forma excelente e aí eu não sei nem se essa pergunta está voltada para mim no caso ela enquanto representante da MST mas eu vou tentar na minha fala aqui também dar uma pincelada nessa questão a primeira questão que eu acho que é interessante da gente ter em vista que foi colocada de como promover espaços de aproximação entre a extensão e o movimento social de modo que um construa com o outro e ao mesmo tempo gere a autonomia de ambos eu acho que uma questão essencial aí é a gente compreender que existe que a universidade ou a instituição universitária ela é uma instituição da sociedade principalmente as instituições públicas só que como Marilena Schaui e outras pessoas também colocam ela tem essa dupla digamos assim colocação ela é uma instituição da sociedade mas ela também se diferencia justamente pelo tipo de instituição que é enquanto instituição social e eu acho que a gente tem visto essa diferenciação essencial porque muitas vezes por exemplo eu percebo uma certa romantização em algumas pessoas do campo da extensão e principalmente do campo da extensão popular de como se o movimento popular somos todos somos todos populares somos isso eu acho que é interessante essa delimitação está entendendo do espaço e do local onde eu atuo e do lugar onde eu vou trabalhar e de como eu vou contribuir está entendendo com esse processo por exemplo eu compreendo que há espaços em que eu não sou protagonista quem vai ser realmente protagonista é o pessoal do MST vai ser a população negra vão ser as mulheres enfim cada local de disputa tem protagonismo claro que existem também eixos transversais de disputa eu acho que isso é uma coisa muito interessante a gente ter ideia mas eu acredito muito nisso nessa distinção no sentido de eu saber o local que eu ocupo e como eu posso contribuir e a partir disso estabelecer diálogos diálogos e iniciativas de construção compartilhada tendo em vista a ideia de não computação de não tentar dizer eu acho que isso é uma tradição muito forte do campo da esquerda e aqui na América Latina que é essa abordagem mais vanguardista eu acho que a gente está num momento de dar o espaço e dar apoio para o protagonismo dos movimentos populares eu acredito nisso eu compreendo a extensão popular dentro desse caminho dentro do processo de aproximação de diálogo de diálogo realmente aberto de escutar o que você quer e não de me colocar para escutar mas de tentar digamos assim burlar ou guiar a pessoa a fazer aquilo que eu acho que é melhor é escutar é trabalhar junto com as pessoas porque eles compreendem melhor do que a gente determinados nuances determinada situação por exemplo o que aconteceu com o pessoal que a Michelle trouxe muito bem aqui no Quilão do Campo Grande é uma experiência em que eu aqui na Paraíba não vou ter ideia do que aconteceu por mais que eu veja que eu assisti que eu acompanhei eu não estava lá eu não sei como então a pessoa tem que escutar quem está vivendo quem realmente está imbricado naquela realidade e a gente enquanto extensionista a gente deve apoiar tentar compreender se inserir isso era uma coisa muito forte de ver era compreender a realidade das pessoas a partir da realidade mesmo a realidade das pessoas em relação que eu acho que essa pergunta casa bem com a outra que foi colocada que era de até no campo da extensão popular que a gente tem tido dificuldades de construir de forma compartilhada e no caso era perguntando quais pistas para superar esses desafios eu acredito que o diálogo é um princípio fundante de tudo e não um diálogo naquela ideia de jogar a conversa fora é o diálogo implicado diálogo enquanto princípio fundante um diálogo enquanto um princípio ético e também enquanto um elemento prático em que eu escuto e que eu estou aberto realmente para sair do lugar e não para convencer a outra pessoa eu estou querendo escutar e dialogar eu acho que uma coisa que falta muito também nas experiências de extensão popular no processo digamos assim de autocrítico é a clareza da nossa intencionalidade política a gente acho que a gente discute pouco e muita gente tem certo receio de utilizar a palavra política confundindo às vezes com a política partidária ou com o que eu chamo também muita gente chama da politicagem uma coisa não tem nada a ver com a outra quando eu falo sobre intencionalidade política é sobre a gente ter ideia de onde a gente quer chegar com isso e eu acho que essa clareza as pistas para a gente superar esse desafio da construção compartilhada é justamente isso é diálogo a gente ter ideia de que o nosso trabalho tem uma intenção da dada política eu não estou trabalhando por trabalhar eu não estou implicado na ação extensionista só por fazer eu estou implicado com a construção de algo e como colocou bem a Michelle e também o Júlio é com a construção de que? é com a construção de uma sociedade diferente então o meu trabalho está implicado direcionado para o horizonte de que? para o horizonte da construção de um processo de um projeto emancipatório de sociedade para um uma sociedade que realmente seja mais humana mais democrática mais solidária é com isso que eu acho que isso dá mais ou menos as pistas é realmente escutar tentar trabalhar compreender os processos e o que Freire chamava de conclusão do inacabamento das pessoas e a gente compreender que cada pessoa tem seu tempo e está realmente solidário lado a lado acho que uma das coisas que Eduardo Galeano colocava bem era essa diferença entre generosidade e solidariedade generoso eu estou aqui de cima sendo generoso com fulano enquanto solidário eu estou me colocando em uma posição horizontal estou realmente me solidarizando tentando contribuir com o processo dessa pessoa em relação ao que foi colocado da outra questão que era sobre a ciência porque a ciência nunca é neutra e eu concordo e até Carlos Brandão diz também e outros autores e autoras de que quanto mais a ciência tenta ser neutra mais ela não é isso é uma coisa que é muito interessante quanto mais ela se coloca enquanto neutra menos ela é e aí eu acredito eu acho que uma coisa muito interessante é que o sociólogo Boa Ventura de Sousa Santos trabalha que é até alcunhou da construção do que ele chamou de conhecimento prudente para uma vida decente eu acredito muito na ciência no conhecimento científico nessa linha da construção de conhecimento que seja prudente para que a gente possa construir realmente uma vida decente e aí ele traz também uma discussão interessante que é justamente sobre a aplicação da ciência desse conhecimento científico e aí ele diferencia essa aplicação entre o que ele chamou de aplicação técnica da ciência que é uma coisa que está preocupada só com os procedimentos socialmente acética é como se fosse tudo muito neutro muito objetivo socialmente não tem a aplicação desse conhecimento o que ele vai resultar posterior a isso se é algo ruim ou bom não importa o que importa é a aplicação técnica e ele diferencia também a ciência empenhada com a construção do que ele disse que é de uma aplicação edificante da ciência eu acho que essa questão aí é de que realmente uma ciência que tenha a ideia de edificar uma sociedade sociabilidades diferentes uma outra forma de interagir outra forma de produzir de consumir uma outra sociedade na construção de processos emancipatórios eu acho que esse é o tipo de ciência que eu acho que é a que faz bem para a nossa vida hoje em dia e também faz bem aos movimentos sociais que é uma ciência construída também de forma engajada como a Michelle colocou bem a ciência a forma que o conhecimento científico é produzido ele tem uma implicação para determinados grupos eu acho que é uma discussão que o Moacir Gadotti também traz que é de que a ciência ou o conhecimento científico ele não é agora eu esqueci o termo mas eu acho que ele fala como se fosse de eficaz essa noção de eficácia ela não corresponde aos interesses de todos os grupos determinado conhecimento ele é eficaz ou apropriado para determinado grupo para os interesses de determinado grupo como a ideia do movimento social o que a gente está falando aqui que eu acho que é interessante pontuar também essa articulação da extensão junto ao movimento social não é junto a qualquer movimento social eu sou contrário a isso por exemplo eu não estou falando sobre a gente trabalhar a extensão de forma articulada com o tal do movimento Brasil Livre o MBL e querendo ou não apesar de ter uma conotação de partido político enfim dizem muitas coisas ele é um movimento social do tipo que eu não me articulo quando eu estou falando sobre movimento social são movimentos sociais populares são movimentos sociais implicados com a construção de um projeto democrático e popular de sociedade tem o MST e o MTST e diversos outros movimentos e grupos espero ter respondido minimamente beleza Renan muito bom ótimo pode fazer mais uma mais uma rodada de perguntas aqui já tem mais algumas no ponto de bala primeiro também reforçar mais uma vez para a galera se inscrever no canal ativar o sininho curtir nossa página no Facebook entrar em contato com o e-mail da RETEP RETEP.contato arroba gmail.com e para a gente realmente conseguir criar fortalecer e fazer avançar cada vez mais essa luta pela construção de uma rede de tecnologia rede tecnológica de extensão popular vamos para mais uma algumas perguntas aqui vou trazendo aqui já de uma vez deixa eu copiar tudo aqui de uma vez que eu estou uma organização também trabalha a minha organização então vamos lá o Wilbert está perguntando como se construiu e se constrói a interação em práticas extensionistas entre o MST e as instituições de ensino de onde e como geralmente partem as iniciativas você pergunta né acho que todos os dois podem participar mas tem um direcionamento bom para a Michelle também essa segunda feita pela Rita Vieira Garcia como o movimento de extensão está pensando a curricularização da extensão também acho que já logo é com dois mas talvez um pouco mais com a conversa que a Karen Pop tem trazido nesse debate e uma terceira pergunta ao longo do tempo tem prevalecido uma extensão difusionista que vocês já referiram algumas vezes a esse termo aí né uma extensão que não é nada horizontal mas é verticalizada é imposta praticamente mas esse não é o único modelo de extensão de que forma os movimentos sociais podem problematizar as instituições de ensino e pesquisa para que promovam uma extensão efetivamente popular eu aproveito esse gancho aí para dizer que freirianamente como é que a gente tem que pensar a partir do Paulo Freire que aquela palavrinha que ele trazia é da problematização né é uma problematização dialógica ela tem que ser de mão dupla né então é nesse sentido aí que eu acho que a gente os movimentos e essa participação de vocês eu acho que nessa live tem esse sentido mesmo é de como é que os movimentos problematizam as instituições que estão promovendo a extensão popular né então daí que aqui também é um momento de diálogo da perspectiva que a RETEP acredita que seja possível e necessário construir Michelle posso passando a palavra para você então ok em relação a quando a gente fala extensão popular eu nós acreditamos em algo primeiro muito simples para falar em extensão popular nós temos que falar de povo né popular significa ter povo envolvido e algumas experiências que a gente vê nem sempre são assim e aí foi citado Paulo Freire né que é fundamental para a gente pensar isso como que é a construção da relação entre a academia e a sociedade ela normalmente é trazida como esse passo da excelência de construção de saber e muitas vezes até mesmo negando conhecimento popular como algo que contribua para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia claro então respeitar e buscar conhecer a realidade que são elementos eu acho que do método marxista são fundamentais para a gente pensar como desenvolver uma extensão popular e aí já falei antes essa questão da relação da confiança do diálogo de construção de espaço de debate dentro das universidades são fundamentais e para nós do MST desde que nós surgimos desde os primeiros acampamentos do movimento na década de 80 quando a gente ocupa uma terra a gente já tem aparece imediatamente para resistência a necessidade da luta pela educação então os primeiros espaços que nós construímos quando a gente faz uma ocupação de terra é o barracão coletivo é a cozinha é a casa de saúde e esse barracão que inicialmente cumpre a função de reuniões assembleias ele também se transforma num espaço para educar o nosso povo que chega nas áreas de acampamento e assentamento então a gente constrói as casas essa cozinha coletiva o barracão e espaço de cuidado de saúde porque isso é fundamental para a nossa resistência e a relação e a necessidade de lutar pela educação não é algo externo que vem depois ela faz parte do processo da luta pela reforma agrária e por isso logo o movimento começa a desenvolver o setor de educação e construir uma nova pedagogia inicialmente a partir do conhecimento popular e muito de imediatamente essa relação começa a ser estabelecida também por profissionais que defendem um outro tipo de educação ou que respeitam as diretrizes educacionais porque quando a gente olha muito do que foi construído na década de 80 o movimento que foi construído em torno da defesa da educação de pensar a educação como um direito e um dever do Estado e as premissas que estão colocadas tanto como o Renan falou em relação o que é extensão se a gente fosse seguir o que está nas letras da lei das diretrizes seria uma aproximação muito mais efetiva e direta o que acontece que nem isso é levado em conta e muitas vezes os professores servidores que se envolvem em processos mais atrelados a movimentos sociais eles não são nem bem quistos em muitas universidades centros de estudos institutos federais por justamente eles terem uma minoria ainda mais quando a gente pensa nas universidades que estão mais próximas das áreas de grande produção agrícola que essencialmente eles são centros de desenvolvimento de tecnologia para formar os filhos da burguesia então para nós trabalhadores e trabalhadoras rurais disputar esse espaço para nós o movimento é fundamental sempre tivermos clareza disso desde que começamos a ocupar os latifúndios no Brasil que resultaram em 70% das terras apropriadas que nós temos até hoje então a luta pela reforma agrária sempre passou a luta pela educação e essa aproximação também tem muito a ver com essa troca de profissionais com profissionais que sempre tiveram uma formação mais aliada a uma formação que defende os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras que defendem o povo brasileiro Darcy Ribeiro por exemplo é uma referência no âmbito da educação Paulo Freire e pensa quantas gerações formaram e contribuíram no processo de formação para a gente conseguir ainda ter esses canais de diálogos acho que respondi as perguntas que dava conta em relação a curricularização da extensão desde com quem entende que Renan acho que pode responder muito melhor que eu Obrigada Beleza Renan vou trazendo você de volta aqui dão o seu panorama por favor tá com você Vou tentar aqui dar uma certo Gade eu acho que essa pergunta que é como se construiu e se constrói a interação entre as práticas extensionistas o MST as instituições de ensino de como geralmente de onde e como geralmente partem as iniciativas acho que a Michelle respondeu bem mas assim eu pensando um pouco nisso se é se é a universidade que de repente tem algum algum docente ou alguma pessoa algum grupo que tá preocupado com determinada coisa ou como dizem alguns tá com aquela culpa cristã na cabeça de ver os pobrezinhos ali em um determinado canto sofrendo e aí ele pega e vai lá tentar ajudar os bichinhos a superar aquilo ou se é uma questão que parte dos movimentos sociais da provocação desses movimentos eu acho que é variado acho que não tem digamos assim uma determinação de como acontece eu conheço experiências que inicialmente partem de uma provocação dos movimentos sociais no caso no Ceará tem uma experiência agora não lembro o nome da da cidade mas tem uma experiência bem interessante de articulação da Universidade Federal do Ceará junto com o MST e foi a partir de provocação do MST que a iniciativa se deu enfim e tem outras iniciativas que às vezes acontecem a partir dessa culpa cristã mesmo que muita gente carrega que a gente enquanto cidadãos cidadãos brasileiros temos encrostados dentro da gente de querer ajudar de querer fazer o que pode para tentar auxiliar de alguma forma apoiar que as pessoas superem ou tenham realmente direito a uma vida digna mas eu acho que é por aí não tem uma regra certa de onde vem nem por onde vai em relação à questão da curricularização da extensão então isso é um assunto que está palpitando muita gente vem trazendo mas assim que está uma pauta muito forte mas que em algumas instituições como aqui no caso da UFPB da Universidade Federal da Paraíba isso já é uma realidade há muito tempo muita gente é contrária a essa coisa da curricularização ou não da extensão outros são a favor outros defendem eu não tenho uma posição digamos assim ainda finalizada a isso em relação ao movimento de extensão eu acho que pouco se discutiu isso nacionalmente enquanto movimento essa questão da curricularização até porque como eu disse para algumas instituições isso gera um fato verídico por exemplo na UFPB a extensão ela é curricularizada ela entra como complemento no caso como atividade complementar dentro da grade curricular dos estudantes aí de centro para centro em caso de curso para curso vai ter um pouco de uma diferenciação mas a atividade de extensão é aproveitada não chega a ser uma atividade obrigatória porque ela entra como complementação junto com monitoria participação em grupos de pesquisa de projetos de iniciação científica enfim mas ela é aproveitada também e isso sinceramente aqui ou menos aqui isso nunca foi um problema porque eu acho que um pouco também da história da trajetória dos projetos de extensão daqui da UFPB de longa data sempre tiveram essa questão da atividade de extensão enquanto um pressuposto básico da universidade acho que na fala da Michelle isso veio um pouco também da questão da valorização ou do lugar da extensão dentro do tripé universidade do ensino pesquisa e extensão apesar da pesquisa do ensino ser tradicionalmente aquilo que as universidades se destinaram mais a partir de alguns anos e algumas décadas para cá a pesquisa a produção de conhecimentos ter tomado o lugar de destaque e a extensão sempre ali abaixo nas últimas décadas a extensão foi ganhando força e nas gestões ao longo da gestão do governo do Partido dos Trabalhadores a extensão universitária foi muito fortalecida nacionalmente de forma institucional chegando a ter até editais nacionais de promoção e apoio com bolsas a extensão universitária que era o Proeste que era o programa de extensão universitária assim que Temer assumiu esse programa ele não abriu mais edital os estudantes que estavam recebendo bolsa eu na época era estudante bolsista passei seis meses sem receber bolsa que era uma bolsinha mínima de 400 reais mas enfim isso não é para quem é estudante isso ajuda demais e esse processo já é uma realidade em diversas instituições e aqui no FPB sim foi sendo assimilado isso mas por exemplo atividade de extensão que a gente das atividades que eu me envolvo a gente nunca ficou naquela coisa de que a extensão só equivale a 10% por exemplo eu vim me identificar me construir enquanto nutricionista e me identificar com o curso de nutrição até também descobrir digamos assim a minha paixão pela docência estou fazendo mestrado tentando iniciar uma carreira acadêmica dentro da extensão eu fui uma pessoa que me construiu na extensão então a extensão sempre foi para mim digamos assim o componente dinamizador da universidade a partir da extensão é onde a gente vai estar inserido socialmente trabalhando atuando junto com as pessoas conhecendo a realidade dessas pessoas a partir dessa realidade a gente vai encontrando problemas problemáticas e aí enfim a gente vai estabelecendo estruturando processos de pesquisa produzindo conhecimento sobre isso esse conhecimento que a gente vai produzindo mobilizado a partir da extensão vai gerando ensinamentos e aprendizagens que a gente pode trabalhar no ensino ou seja dentro da minha formação eu fui compreendendo a extensão em algo muito maior do que um 10% da grade curricular está entendendo a extensão para mim ela é um componente que dá andamento a todo digamos assim esse ciclo de produção de conhecimento e de socialização e enfim da do saber dentro do seu universitário para mim a extensão é essa mola propulsora digamos assim e aí eu não tenho uma posição ainda definida muita gente critica dizendo que se for institucionalizado vão surgir pessoas que estão fazendo aquele trabalho só por fazer mas até hoje mesmo mesmo não sendo digamos assim essa questão obrigatória muita gente aparece para fazer por fazer eu acho que isso é uma coisa natural tem pessoas que vêm para fazer algo por fazer acaba se descobrindo gostando tem outros que vêm querendo fazer algo e também se desgostam enfim eu acho que isso é muito relativo eu acho que a questão aí em si é um espaço ainda para eu me inteirar e debater mais mas enfim eu acho que é um espaço desse de disputa outra coisa que eu acho que é interessante que foi colocada aqui que a pergunta foi mais votada para para a Michelle mas que eu fiquei né achei interessante de ah não não sei se foi para mais mas era de que forma os movimentos sociais podem problematizar as instituições de ensino e pesquisa para que promovam a extensão efetivamente popular então eu acho que isso é uma coisa interessante de que já desde a década de 90 né eu acho que o MST é um exemplo forte disso de que o que as instituições de ensino tem que fazer é reconhecer já tem um processo já em andamento de instituições que reconhecem mas eu acho que o que a gente tem que dizer é a gente tem que parar e reconhecer os protagonistas dos movimentos sociais como sujeitos construtores de conhecimento crítico já deu tá entendendo os movimentos sociais né para construir conhecimento crítico frente à realidade não precisam necessariamente da universidade não há situações e situações então o que a gente tem é que reconhecer que o pessoal tem capacidade de construir né conhecimento crítico e que eles são os protagonistas do processo de transformação social tá entendendo o que a universidade tem que fazer é assumir o seu lugar de parceiro de apoiador nesse processo porque enfim é os movimentos sociais tem que cada vez mais fazer isso né se colocar isso é muito forte dentro do movimento feminista teve um todo um período né enfim alguns concordam outros discordam mas um do movimento feminista do movimento LGBT em crítica à ciência né de se colocando enquanto sujeitos e tentando borrar ou desfazer algumas barreiras e limitações principalmente na ideia na discussão mais do campo epistemológico né sobre a produção da ciência enfim do conhecimento científico mas é isso tá na hora da gente conhecer que o protagonismo é do povo né da população é dos movimentos sociais populares são dessas pessoas a gente tem que reconhecer e apoiar esse processo acho que a gente aí a gente vai estar cumprindo né o nosso nosso papel enquanto universidade enquanto instituição de ensino superior ok muito obrigado mais uma vez Renan realmente afinal de contas a gente que trabalha né no serviço público federal qualquer instância a gente tem que saber o que é o popular né a gente é público afinal de contas é esse povo que a gente tem que atender e não ao capital tá certo mas é queria antes de estar encerrando e depois a gente tem uma encerramento mais caprichada dessa vez né tá reforçando o seguinte a Repep e aqui eu tô falando o nome da Repep então a gente reforça o nosso compromisso enquanto rede tecnológica de extensão popular é está atuando está criando esses vínculos e fortalecendo esses vínculos com a NEPOP com outras instituições que desenvolvem extensão tecnológica extensão popular Brasil afora nosso compromisso com a MST com outros movimentos sociais movimentos de luta e que tem contribuído e feito parte da universidade e dos institutos federais pensarem uma ciência que contribua para toda essa dinâmica e essa processualidade de transformação social mais especificamente aproveito para manifestar o nosso compromisso da Repep com relação à construção ou reconstrução da escola Eduardo Galeano criminosamente destruída demolida demolida porque não foi destruída porque a escola é mais do que o prédio então ela foi demolida enquanto prédio pela polícia a articulação do judiciário do governo estadual de Minas Gerais mas aqui a Repep reforça a gente participou da Assembleia Nacional da Assembleia Estadual de discutir educação popular e a gente reforça o nosso compromisso de estar contribuindo para essa reconstrução para esse fortalecimento e que dali seja uma uma escola ainda mais poderosa esse pessoal não sabe o que é para lembrar daquela música não sabe o que é pisar no formigueiro pisando no formigueiro e aí já vem então a gente tem que ensinar para esses poderosos lembrar eles sempre disso e dali vai sair coisa mais forte ainda e o que seria da nossa luta da nossa esperança se não fosse a arte então nesse sentido que a gente hoje está lá encerrando essa live com um convidado que é especial para todos nós que é o Pedro Munhoz poeta das nossas lutas vamos ver que o Pedro já vai estar entrando aí seja bem-vindo Pedro satisfação estar com você meu camarada boa tarde boa tarde boa tarde tudo bem me ouvem bem me escutam bem ótimo ótimo prazer enorme estar com você aqui obrigado então acho que o Pedro já teve participações assim na na ETEP com composições e tudo mais e é um parceiro que a gente conta com muito carinho e a gente queria estar encerrando com com ele vocês depois puderem permanecer um pouco mais na sala quando a gente fizer o fechamento pra gente bater um papinho se eu acharei conveniente mas eu vou estar passando agora pro Pedro que ele vai estar fazendo uma apresentação pra gente que é mais do que isso é uma homenagem é uma é uma uma semente de esperança que ilumina as nossas lutas Pedro obrigado por você estar com a gente aqui e né contribuir com todos com a força da arte pra acalentar nossos corações nos tempos difíceis mas ao mesmo tempo que a gente sabe que a história é capaz de nos surpreender né a topeira como diria o velho Marx topeira da história continua aí viva aí e com certeza os processos de transformação não param né a força da vida permanece a força da vida continua e você hoje traz isso pra gente aqui Pedro tá com você boa tarde Boa tarde Júlio agradeço aí a Retepe uma vez mais a Cristiane também ao Hilbert enfim minha saudação especial companheiro Renan Soares eu que tenho passadas memoráveis pela Paraíba pela universidade lá grandes amigos professor Jonas professor Alexandre já cantei para aquela para os estudantes né tive a oportunidade de estar em em Bananeiras enfim na Paraíba em João Pessoa também acompanhando a Michelle né eu tenho todo um carinho e toda uma aproximação com o MST a partir do momento que estive também ajudando e colaborando na construção do Coletivo Nacional de Cultura lá no final dos anos 90 e durante algum tempo estive pelo MST colaborando contribuindo dentro do nosso conhecimento e daquilo que poderíamos contribuir né e claro que também essa indignação em relação ao acampamento no quilombo Campo Grande lá em Campo do Meio eu que tenho eu tenho uma raiz também mineira né eu morei em Minas fui tive uma companheira minha companheira mãe da Olga a minha querida Soninha né minha ex-companheira grande combatente do MST até hoje e morei muito tempo em Valadares estive envolvido em várias situações né na época da chacina de Felisburgo em algumas ocupações enfim muitas canções nasceram ali no Vale do Rio Doce né e claro evidentemente a minha solidariedade a todo esse processo no quilombo no acampamento do quilombo Campo Grande inclusive nós já nos manifestamos nas redes e eu gostaria de trazer pra vocês né depois dessa breve saudação é um poema e uma canção é alguns já me disseram que poderia ser o samba do crioulo doido né do Stanislaw Ponte Preta já que eu faço uma homenagem a Paulo Freire a Bertoldo Brecht e a Patativa do Açaré e evidentemente fazendo uma alusão a cultura popular a sabedoria ao conhecimento fazendo uma junção de tudo isso num poema chamado Escuta a Sabedoria Reparto o Conhecimento e uma canção chamada Sabedoria Popular digamos um pouco dentro de tudo que nesse breve momento que eu estive aqui e pude ouvir também né e aprender é claro o poema diz assim escrevi já há alguns anos vejo a vida e a razão buscando a razão da vida tão moderna e primitiva a pedra o fogo e o avião busco sempre a compreensão para o devido entendimento aprender com os elementos dia e noite noite e dia escuto a sabedoria e reparto o conhecimento Sabedoria quem tem um benzedor o feiticeiro uma poção do raizeiro o lenitivo do bem e no estudo que não tem domina o procedimento a palavra o benzimento a dor que nos alivia escuto a sabedoria reparto o conhecimento e quando nasceu a palavra alguém pode nos dizer quem ajudou a escrever a quem pertence esta lavra antes mesmo veio a fala gesto som e movimento organizou o pensamento o olhar da poesia escuto a sabedoria reparto o conhecimento o contador de histórias o pintor de outras eras o jornalista das cavernas nas paredes da memória nunca sonhou com a glória sequer reconhecimento foi passando ensinamentos rupestre filosofia escuto a sabedoria reparto o conhecimento e quem deu a medida certa dois mais um que virou três e quem contou de um a dez para o ímpar nada resta quem fez da curva uma reta imaginando monumentos sem o ferro e o cimento sabia porque sabia escuto a sabedoria reparto o conhecimento a terra a semente e o pão a escuridão e a luz na bússola que conduz vento vela e embarcação o atrito e a explosão a calma e o discernimento a intuição e o tempo quando um cego já dizia escuto a sabedoria reparto o conhecimento me responda se puder pois a pergunta requer então pergunto seu moço qual missão de ensinar repartir e vivenciar aprendendo com o povo experiência muito rica povo escuta povo explica e o mundo vem mediar estrada de divindade divina maravilha da gente se ensinar cantemos assim de novo menino velho moço o milagre das espirras é o verde da plantação é a chuva no sertão eu te ensino com a ensina cantemos assim de novo menino velho moço o milagre das espirras é o verde da plantação é a chuva no sertão eu te ensino com a ensina a resposta não é tudo ensinar é estar junto dividir multiplicar é contar sem ler no livro aprender é estar vivo é o que nos faz caminhar poesia pra quem olha se emociona e chora num contente de alegria dividindo sentimentos coração conhecimento razão e sabedoria cantemos assim de novo menino velho moço o milagre das espirras é o verde da plantação é a chuva no sertão eu te ensino com a ensina cantemos assim de novo menino velho moço o milagre das espirras é o verde da plantação é a chuva no sertão eu te ensino com a ensina a resposta não é tudo é ensinar é estar junto dividir e multiplicar é contar sem ler no livro aprender é estar vivo é o que nos faz caminhar poesia pra quem olha se emociona e chora num contente de alegria dividindo sentimentos coração conhecimento razão e sabedoria cantemos assim de novo menino velho moço o milagre das espirras é o verde da plantação é a chuva no sertão eu te ensino com a ensina cantemos assim de novo menino velho moço o milagre das espirras é o verde da plantação é a chuva no sertão eu te ensino com a ensina eu te ensino eu te ensino eu te ensino eu te ensino Aeira, aeira, aeira Um abraço para vocês aqui do Sertão do Piauí Onde a gente se encontra Muito bom estar aqui Palmas, muitas palmas Obrigado, Pedro Obrigado Maravilha Uma força para a nossa luta Gente, então, mais uma vez Agradecer muitíssimo A participação de todos vocês Agradecer também Ao Ibert, que está aqui já na sala Aqui aparecendo, que estava Nos bastidores Ao André, que também esteve com a gente Caçando as perguntas Toda a equipe da RETEP Que participou e fez a mobilização Mais essa live Esperamos vocês daqui 15 dias Mais uma vez, agradeço E reforço o nosso compromisso Com o estabelecimento de uma rede De extensão tecnológica popular E que queremos contar e contribuir com vocês Muito obrigado, gente Peço só que fique um pouquinho aqui Enquanto a gente encerra a transmissão Obrigado A todo mundo que assistiu também Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Conheçam a RETEP No Facebook Estaremos cada dia mais fortalecidos Mais juntos Um abração Um beijão para todo mundo Obrigado 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 Obrigado